Música Salve galera, Tom Glass Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu veio falar aqui, trazer para vocês, tá? É, como que funciona esse evento aqui, beleza? Da festa, mano, que a gente consegue para quem tem uma cama, tá? Para você que tem uma camp ou está procurando uma camp aí, beleza? Tem a Bullet Dark aí, camp monstruosa, tem que escrever do jeito que está aqui No servidor 1008, tá? Minas Cooler Se você pretende estar entrando no servidor aí ou pretende baixar o jogo, baixa aí Pois a gente está jogando todos os dias, beleza? Eu gravei esse evento aqui, ganha recompensas muito boas, tá? Beleza? E ela ocorre às 21h30, tem o evento da dança Mano, tem o baratinho lá do Will Smith, o Will Smith que dá para comprar umas coisinhas também Eu gravei, 9h30 geralmente eu estou em live, tá? Fazendo live de outro jogo aí no YouTube, beleza? Esse dia eu estava de folga e eu decidi gravar aí para vocês, beleza? Deixa eu mostrar aqui agora Certo, então o evento é esse aqui, tá? Mano, eu já tenho o vídeo preparado aí Eu vou deixar para vocês aí o vídeo acontecendo também E tem umas missões ali da camp, tá? Que eu gravei aqui também, deixa eu mostrar para vocês Certo? Tem essas missões aqui também da camp Eu registrei, a gente fez as missões tudo junto aí E eu vou deixar a gameplay rolando aí, beleza? Para vocês poderem assistir e tirarem aí as suas dúvidas, se divertir também Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários E também vai ter o link para o grupo do WhatsApp, beleza? Para você poder estar interagindo junto com a galera aí, mano Então, tamo junto, acompanha o vídeo até o final aí E é nóis! E é nóis! E é nóis! E é nóis! E aí 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 E aí